Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, que é o professor Mário. E hoje vamos falar, então, comentar um texto do nosso feed de Instagram e também aqui do feed da aba Comunidade aqui do YouTube, certo? Um texto escrito chamado Como estudar sem se tornar um desocupado? E nós já vamos entrar rapidamente nele para não ficarmos aqui enrolando muito, certo? Vamos ler o texto e trazer alguns comentários a mais para aprofundar, porque é um tópico interessante. Já vamos ver. Um dos grandes mistérios da sociologia é por que no Brasil o começo dos estudos é, em geral, a véspera da vagabundagem. Já notou isso? A pessoa começou a estudar e, seis meses depois, já não consegue fixar-se em nenhum emprego, nem fazer as tarefas mais simples da casa, como arrumar a cama e lavar a louça. Não consegue nem sequer estudar com o método. Então, olha só, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Talvez não, porque, em geral, as pessoas não ficam observando a vida de estudos dos outros. Mas aqui no Instituto, de alguma forma, nós vamos fazer isso querendo ou não. É do nosso trabalho orientar alunos. Nós temos nossos alunos presenciais aqui. E não é deles que eu estou falando neste texto, mas nós temos também nossos alunos online, as pessoas que chegam até nós no nosso canal. e nós tivemos também experiências com as pessoas que moraram aqui conosco, trabalharam aqui, e uma longa lista de conhecidos, amigos, etc. E nós temos algum know-how, alguma experiência nesse ramo de estudos, educação. E nós vimos muitas vezes, e também não é que isso não nos tenha cometido, certo? Talvez para nós, em algum momento, tenha acontecido algo parecido com isso. O que é o quê? A pessoa começa a estudar e, de repente, ela vai como que perdendo vontade de fazer certas tarefas. Parece que certas tarefas se tornam, ficam abaixo da categoria dela, a partir do momento que ela começa a estudar. Essa é uma das questões. E, como eu digo aqui, um dos grandes mistérios da sociologia, eu estou fazendo uma espécie de piada, porque, na verdade, nós sabemos que não é tão misterioso assim, certo? O fato é, as pessoas começam a estudar e começam a ficar um tanto vagabundas, tá? Não há outra palavra. Elas já não querem fazer a cama, têm muita dificuldade para arranjar um emprego, isso aí. É mato, tá? Nós ouvimos falar muito nisso. Eu tive uma fase assim, se vocês querem saber, e não era por nada de tão, assim, consciente, tá? Mas depois, olhando para trás, eu consigo avaliar um pouco melhor, certo? O que aconteceu. E eu até me tomo como exemplo nisso aí também. E o que aconteceu? O que, em geral, acontece? A pessoa começa a estudar, talvez até comece a ter alguns frutos no estudo, certo? E ela começa a ter alguns modelos também, modelos nos estudos, pessoas que ela conheceu, estudiosos, filósofos, cientistas, teólogos, de renome, de grande produção, de produção muito rica em conhecimento, essas coisas e tal. E, de alguma forma, ele acaba se identificando um pouco demais com essas figuras, certo? Ele já acha que, talvez não esteja no nível desses grandes ídolos que ele cria, mas está quase lá, como ele consegue ler, como ele consegue repetir algumas frases dos seus ídolos, etc e tal, ele já começa a sentir um pouquinho de nariz empinado frente aos outros, tá? E empinando um pouco do nariz frente aos outros, é só mais um passo para nós começarmos a achar que certas coisas estão abaixo de nós, tá? Esse é, esse orgulho intelectual é um dos grandes, é uma das grandes armadilhas da vida intelectual e acomete quase todo mundo logo no início, nos primeiros tempos, pelo menos, desse estudo. E, sim, um dos grandes desafios para avançar nessa vida é se dar conta dessa armadilha e, olha, não digo apagar, destruir completamente o orgulho, esse orgulho intelectual que eu falo, mas, pelo menos, começar a lidar com ele, começar a segurar um pouco as rédeas e, ó, deixa eu voltar para o mundo real, peraí, né? Porque o intelectual também tem isso, ele começa a aprender alguns conceitos explicativos sobre a sociedade, sobre qualquer coisa, né? Que ele esteja estudando e ele já acha que está acima também daquilo porque ele sabe dizer por que algum mecanismo social, por que as pessoas são estúpidas, por que as pessoas são superficiais, ou a crise na igreja, por que tem essa crise na igreja, o cara já começa a achar que ele é melhor que quase todo mundo, que os leigos e até que o clero, certo? Então, ele acha que por ter um ou dois conceitos explicativos, descritivos, sobre a realidade, ele acha que aquilo torna melhor que os outros. E é literalmente isso, o cara acha que é melhor que os outros. E não é. Em geral, ele cai abaixo nesse exato momento e não vê. E aí, aquilo que eu disse antes, a pessoa começa a regredir na vida dos estudos aí. E, em geral, o que começa a acontecer é que ela já não quer fazer estudos muito... os estudos mais básicos, de base, os estudos preparatórios para coisas superiores. Já começa a negligenciar isso, ah, não preciso estudar gramática, não preciso ler literatura, já posso dar um salto aqui, outro ali, estou na filosofia. Estou filosofando e falando sobre temas muito, né, que as pessoas nem conhecem, que as pessoas nunca ouviram falar, essas pessoas normais que passam aí pela rua, por mim na rua, certo? É, infelizmente, assim que nós nos sentimos, tá? E eu não me tiro desse time aí, tá? Isso já me aconteceu e é uma coisa com que eu tenho que lidar, assim como qualquer outra pessoa que esteja estudando qualquer assunto, né? Porque não é porque eu estou aqui ensinando algumas matérias que eu não estou estudando outras, certo? Então, isso sempre vai ser uma armadilha, tá? E aí, continua. E aqui eu estou introduzindo um outro tipo social, que é o cara que é do trabalho. Não, eu não quero saber dessas coisas teóricas. Eu sou trabalhador, eu quero produzir, eu quero ter a minha medida de valor naquilo que eu produzo ou naquilo que eu lucro, que eu ganho. Que é o meu salário, os meus dividendos, etc. Esse tipo de pessoa olha o intelectualzinho, informação e já, hum, também ergue o nariz. Isso aí, de novo, eu já comentei, né? Agora há pouco, né? O cara começa a querer dar saltos nos estudos, né? Ele está muito nesse estado de gramática, ele está muito nesse estado de entender melhor as coisas que lê, entender melhor um conto de fada, entender melhor um conto do Edgar Allan Poe, certo? De algum cara assim, né? De algum autor assim. Mas ele já quer pular para as doutrinas esquecidas, as doutrinas secretas que os modernos abandonaram, né? A metafísica que seja, coisas assim, né? O outro lado, aqui falando do trabalhador, da pessoa que era um trabalhador, porém, se engessa num anti-intelectualismo que tem feito o próprio QI brasileiro baixar e sermos um dos povos menos produtivos do mundo em diversos setores. Aí, então, uma certa contradição. Sim, o trabalhador puro no Brasil, esse tipo puro que eu estou delineando aqui, não estou dizendo que é ninguém em especial, mas é uma espécie de atmosfera que existe, né? Então, temos essas duas atmosferas. A do produtivo, anti-intelectual, é muito maior, certo? A do intelectualzinho, esnobe e que flerta com assuntos que não são para ele, é um grupelho muito menor, tá? Vamos deixar isso claro, certo? Mas esse lado aqui, anti-intelectual, e realmente, muitos casos são ou anti-intelectuais ou quase isso, certo? Essas pessoas aí, empresários, pode ser, ou simplesmente trabalhadores que querem ascender na vida, mas, ah, estudar não, estudar qualquer coisa teórica, não. Isso aí não precisa, vou perder meu tempo, o tempo é dinheiro, e assim vai. Para não cair nessa pegadinha social, você deve fazer uma promessa formal. Até rimbom, né? Prometa não tomar parte em nenhum dos lados da disputa. Então, aqui eu uso o termo promessa, que tem uma conotação, certo? Assim, emocional, um pouco mais profundo, né? Uma promessa é uma coisa muito séria, que nos prende, certo? Para quem tem palavra, para quem é uma pessoa de palavra, fazer uma promessa é algo que cria um vínculo muito forte. Não se quebra a promessa. Especialmente se é uma promessa feita, assim, de tipo religioso, mas também promessas feitas a pessoas, a outros seres humanos. Não se quebra, certo? E uma promessa feita a si mesmo. Aí é essa jogada aqui que eu quero fazer. Vocês têm que fazer uma promessa a si mesmo. Certo? Porque não adianta fazer uma resolução de ano novo, não sei o que. Isso aqui é uma coisa muito difícil, certo? Que vai vir em seguida. Mas, é como eu vejo, assim, a possibilidade de sair dessa sinuca de bico aqui, que existe no Brasil, dos intelectuaizinhos e dos produtivos, certo? Não ficar em nenhum desses lados aí. Prometa tentar ser em si mesmo a rejeição e a reconciliação deles. Então, rejeitar as coisas erradas neles e reconciliar aquilo que está certo. Porque é a coisa certa. Sempre há coisas certas. Ninguém está 100% errado. Isso é praticamente impossível a um homem. Então, sempre com boas vontades pode achar algo de bom em uma pessoa. Prometa ser estudioso e trabalhador. Veja só que coisa mais maluca. Pois nada impede que o seja. Olha, me desculpem, eu nem tento argumentar a favor dessa tese. Eu só digo, olha, prometa tentar isso. Talvez tu não consigas. Eu não sei. Talvez eu acabe falhando também. Mas, pelo menos, prometer tentar é um pouco fraco. Digamos, é uma promessa um tanto capenga essa. Mas, pelo menos, isso. Prometa tentar ser estudioso e trabalhador. Ter um trabalho e estudar. Ou seja, ter um trabalho. Todo mundo precisa de um trabalho. O assalariado, o trabalhador, é digno do seu salário. Mas, aquele que não trabalha não é digno de um salário. Como a pessoa vai, então, se virar na vida? Ninguém está pedindo demais que as pessoas tenham emprego. Eu sei que muitas pessoas não gostam do emprego que têm e querem ficar mudando de emprego e, de tanto se frustrarem, acabam ficando, às vezes, alguns meses ou anos desempregados porque estão frustrados e acabam caindo numa espécie de depressão. Mas, ainda existe a necessidade, certo? Pelo menos, para a pessoa ter aquela dignidade de se virar, ser independente, um tanto independente de ter um emprego. Não é nada demais. E estudar? É algo demais? As pessoas vão lá e gastam o tempo livre, porque se estuda o tempo livre, um tempo chamado de ócio, um termo técnico. E não é aquele ócio, quando a gente usa ócio aqui no Instituto, pelo menos, não. É o tempo livre, tempo de liberdade para fazer coisas, talvez, superiores, para estudar a Bíblia, estudar a religião mais a fundo. Tu tens que ir todo domingo à missa, tu és católico, por exemplo. Mas, no teu tempo livre, tu podes ler a Bíblia e estudar mais a fundo, estudar comentários a ela feitos pelos padres da igreja, pelos escolásticos, blá, blá, blá. Então, com o que nós gastamos tempo livre? Certo? É só com entretenimento? De novo, eu não quero que vocês não tenham nenhum tempo de entretenimento, mas quanto tempo vocês têm livre? E desse tempo, quanto é para entretenimento? Ou simplesmente vagabundagem? E quanto é para estudo? Será que é impossível? Isso que estou dizendo aqui? Aí vai lá. Todos os países desenvolvidos fazem isso, ou seja, as pessoas em países desenvolvidos são estudiosos e trabalhadores, em geral. Por isso que eles são desenvolvidos. Não estou dizendo que eles estudam metafísica ou moral, aristotélico, atomista ou platônico, ou o mundo das ideias de Platão, mas eles estudam alguma coisa por fora, porque as pessoas têm que estar estudando para manter a mente sempre ágil, sempre funcional, sempre pronta, a tomar boas decisões, até na vida prática, no trabalho, essas coisas. Por isso eles rendem mais, digamos assim, em países desenvolvidos, porque eles leem algumas outras coisas, que seja sobre... tem a prática de ter um hobby, de uma cenaria, de qualquer coisa assim, tudo isso é válido, é claro. Todos os países desenvolvidos fazem isso, só que isso é estranho e inusitado. Estou dizendo que sempre é assim, que todo mundo acha isso, mas existe um clima. Se vocês olharem, sentirem, talvez, o clima, de... Ah, no tempo livre eu quero me divertir, estou com a cabeça cheia sempre, pá, pá, pá. Mas não estudioso apenas no sentido que o brasileiro médio entende, de estudar somente para ter um cargo melhor. Se é que isso existe, isso vem junto, a reboque, mas não pode ser o horizonte último. O horizonte último tem que ser melhorar a si mesmo como pessoa. Uma pessoa melhor vai trabalhar melhor, vai ser melhor vista pelos seus chefes, vai se relacionar melhor, para depois ter um cargo de chefia, etc e tal. Certo? Não adianta estudar só administração, técnicas de administração e negligenciar todo o resto. Por isso que o horizonte último não pode ser o cargo. Tem que ser o teu desenvolvimento como pessoa. Prometa também não ser um curioso conversador que lê sobre assuntos acima das suas forças, tendo preguiça de lançar a base dos estudos para chegar a esses assuntos mais altos e que vive de colecionar extravagâncias intelectuais para brilhar em rodas de conversa ou em discussões na internet. De novo, isso aqui é mais para aquelas pessoas que têm ou pensam ter pendor para uma vida intelectual mesmo, de estudos. O que não significa que ele vai trabalhar com isso. Especialmente quando ele se dá conta que tem esse pendor. Geralmente ele está num trabalho ali e ele diz Ah, esse trabalho não me completa. Ah, mas os estudos é uma coisa que eu gosto muito quando eu estou com meus livros, com os meus autores ou conversando com amigos que também leem e estudam. eu me sinto tão bem então eu tenho que trabalhar com isso. Não, alto lá não é assim não se passa assim. A vida intelectual e o trabalho a profissão é sempre uma relação complicada. Tu podes passar uma vida inteira num cargo público num setor desconhecido não é de um departamento que ninguém ouviu falar e ter uma grande vida intelectual. pode ser doloroso mas quem disse que a vida não é dolorosa em diversos momentos? Então não confundir isso aí também para não trocar os pés pelas mãos. Prometa-se mesmo isso agora cumpra. O estudante eternamente desocupado e o trabalhador orgulhosamente ignorante são os dois elos da cadeia que separados impedem este país de avançar o quanto poderia. Quer ser parte da solução? Já sabe como. Então é é uma visão pessoal certo? Então chega a ser um pouco esse tom pregador aí no final a solução não sei o que vocês podem dizer que isso aí pode ser besteira tá? Não não me importo agora que existe esses tipos aí do 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 intelectualzinho né que se perde aí dos estudos e todos nós estamos sujeitos a isso que estudamos e também o trabalhador anti-intelectual esses tipos existem em maior ou menor grau na sociedade nós vemos e eles não não é o jeito certo de encarar a coisa né nós precisamos buscar o meio termo desses ah mas eu sou mais o trabalho eu não sou tanto esse negócio de estudar de ler literatura tá mas ler um livro da literatura clássica uma vez ou outra algumas vezes durante o ano não vai não vai te arrancar um pedaço como dizem né e outro lado também cara arranja um emprego pelo amor de Deus eu lembro isso aí do curso do Olavo tá isso aí foi uma coisa que na época que veio o COF lá o curso online de filosofia eu estava desempregado mesmo e tem uma aula lá no começo que o cara fala que está desempregado não sei o que o Olavo disse assim vai arranjar um emprego e sai daqui aquilo ali me me acertou também certo porque eu estava ali ah o que eu vou fazer isso aqui não é bom pra mim isso aqui não vai adiantar na minha vida intelectual bababá bobobó né e estava lá também tentando ler coisas acima das minhas capacidades geralmente as coisas andam juntas essas aí tá então arranja um emprego cara ah um emprego ruim eu lamento certo mas não tem o que fazer meu amigo não tem o que fazer ficar vagabundeando pela vida sendo sustentado porque daí não tem outro jeito isso vai corromper a tua alma e bastante e uma alma bastante corrompida não vai conseguir estudar né tu vai ir de corrupção em corrupção vai começar a irracionalizar a tua existência e aí é um caminho muito complicado né aí é a selva oscura é logo ali tá aquela de Dante então era isso pessoal o comentário é esse texto aqui tem a ver com vocação eu sei que o pessoal tá sempre procurando vocação então pra achar a vocação tem que fazer essas duas coisas né tem que ter estudo e trabalho senão não dá uma hora daí aparece ah é isso aqui que eu tenho que fazer e talvez seja um emprego talvez não seja uma coisa por fora mas que tu completa a tua vida com aquilo e achas um sentido tá é assim se não tiver uma das duas coisas aqui não vai dar acho muito difícil pelo menos certo nos vemos numa próxima até lá